Gente, começando mais um novo vídeo de Tardos of Arise, apresentado por mim, Alice Con, seja muito bem-vindo Peço de deixar o like e peço o botão de descrição pra mais detonado Bom, eu tô aqui, vamos sair aqui da instalagem, ou da pousada, como é possível chamar Eu tô em T-Stealing Abri o mapa aqui, ó, tá vendo o editor? T-Stealing Você vê alguém aqui que poderia usar a nossa ajuda? Nós não podemos lutar depois de todos os pequenos Que barbaridade, o nosso litoral ficou arrasado O que é o problema, senhor? Um pássaro gigante fica criando esses ciclões enormes e destruindo tudo Estão me parecendo um zúgo, não pena porque aqui é num lugar tão pacífico Ridiculoso Você deveria ver todos os destroços aparecendo no litoral E o que os pássaros gostam de abrir as brilhantes, né? Hmm... Desenvolvador, deve pensar que nem pássaro Enfim, não dá pra gente pescar com esses ciclões por aí A gente tá lascado Vamos ver o que a gente pode fazer Pode deixar, senhor A gente manda esses tornados encheridos para onde o vento faz a curva Se o uísse é um zúgo pássaro Então o jogo pássaro para mim Nossa, que jovens corajosos Se quiserem mesmo no estado de litoral também cuidarem Iniciar a missão Tornados no do litoral Vamos lá enfrentar o zúgo pássaro Vamos lá enfrentar o zúgo pássaro Vamos lá 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 Se inscreva no canal! Voltear! Não há mais! Não há mais! Não há mais! Você está em mim! Você está em mim! Você está em mim! Não há mais! Sight é! Correcagues! Forrest! Para! 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 Forrest! Não! Escalante Inferno! Aqui, me ajuda! Forrest! Para! Correcagues! Para! Essa é a minha! Não há mais! O que é isso? 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 O que é isso?